Música Ei, Ema, quer ir comigo no shopping? Eu ganhei meu dinheiro de babá e tô querendo ir lá gastar Não é muito, é 5 reais, vamos comigo? Ah, pode ser Vamos lá perguntar pra mamãe Eu também acho que não vai dar pra comprar muita coisa, mas sei lá, né? É legal a gente passear lá e ver o que tem de novidade Mãe, posso ir no shopping com a Ema? Eu tomo conta dela? Ah, tá bom, mas cuidado, tá? Não vou fazer nenhuma besteira e nem sair comprando bonecas que nem da última vez que vocês fizeram Não, mãe, agora ela já aprendeu, não vai mais levar boneca sem pagar É, mãe, eu não vou fazer mais isso, eu já sou uma mocinha já, agora eu não faço mais besteira Deixa eu ir? Tá bom Ai, olha que legal aqui, Hanna Nossa, olha que legal essa coroa Ai, que linda Nossa, ia ficar muito linda em você Ah, a gente pode levar? Vamos pegar um carrinho de compras A gente vai colocando tudo dentro Ia ficar ótimo em mim mesmo Você pode comprar pra mim? Opa, isso, me põe dentro do carrinho Uh, eu acho muito legal entrar e sair do carrinho Eu gosto muito E aí a gente vai colocando as coisas aqui dentro Porque a gente vai comprar bastante, né? Sim, vamos, vamos comprar bastante coisa Ah, olha aqui tem uns instrumentos musicais, Hanna Olha, o que será esse que é bem grande? De instrumento musical, será? Ah, é um megafone E esse aqui? Esse aqui é tipo um pianinho, um xilofone Dá pra ir batendo e fazer bastante música e barulho Eu gosto muito desse aqui A gente pode levar? Por favor Acho que sim Olha esse dourado Ai, olha ali atrás o que tem Tem as bonecas Oh, que lindas Eu quero, eu quero Uma de cada cor Ai, muito lindas, Hanna Leva, leva Ah, tá bom Escolhe uma Hum, oba O que mais? Eu acho que vou levar o vermelho mesmo Tá, vou colocar no carrinho O que mais que você vai levar? Peraí, eu tô vendo Eu acho que eu vou levar essa laranja E olha essa rosa, que linda Ela fica de pé Ai, ela é muito fofa Eu vou querer levar essa Tá, mais alguma coisa? Não sei, acho que só É, o carrinho tá cheio Já não tem mais espaço pra quase nada aqui Uau, olha esse barco Nossa, é muito lindo, né? Oi, Mia Você é amiga do Julian, tá aqui? É, também vim fazer compras Achei demais esse barco É, mas a gente vai levar Não é pra você levar, não A gente gostou muito Não, tudo bem Eu também nem tenho dinheiro Vamos, vamos levar esse, Hanna Ah, você gostou mesmo? Gostei Então, nossa Agora que não tem mais espaço mesmo Bom, tá bom Nossa, vocês compraram bastante coisa Que legal Quanto brinquedo legal É sim A Hanna tem muito dinheiro agora Que ela tá trabalhando É verdade Eu tô trabalhando de babá E aí eu tô ganhando muito dinheiro Olha, aqui também tem bola de futebol E tem mais... Ah, olha essa bicicleta Hanna Ai, que linda Ai, linda demais Ai, vamos levar Vamos, vamos Ei, Emma Emma Acorda Eu tô falando com você Ei, você tá bem? Você tá meia hora parada aí Hã? Não, não, não O que foi? Eu tava comprando tudo Cadê o nosso carrinho? Aqui não tem carrinho de compras Essa loja Olha A minha amiga do Julian tá ali Oi E aí, você vai levar o barco? Não, não vou não Será que eu tava sonhando Que a gente comprou tudo aquilo mesmo? Poxa vida Eu acho que sim Você ficou parada com o olho aberto? Ah, poxa Queria levar tudo aquilo Ah, não pode ser um sonho